É, então, como é que eu explico que meu treco aqui que tava grafando minha tela parou do nada de gravar no meio do episódio? Hum? Cês já acreditam? Então, eu ia começar falando que é uma nova série no canal, com falta redonda, é isso mesmo. A gente tá na primeira rodada da série C, se a gente só contratou o Buffon e o Hilton, pelo menos parou a grafação nisso. Então, bora. Bora que eu prometi no último vídeo do canal com o Manaus, no início da terceira temporada com o Manaus, na segunda temporada do Manaus na série C. Série C, não. Série B. E a gente ganha pro 2 da C. Boa. Estou com o do Mané, hein? Que feio e emprestado, hein, galera? Eu não contratei, ó. Têm no empréstimo, viu? Aqui, ó, nosso time. Bora. Bora contra o São Bento. Vai ser 5 jogos, tá, galera? O episódio vai ser meio... Meio pequeno por causa disso, né? Que eu já tinha começado o episódio antes, mas só que... Ó, gol de falta. Gol do William Chúnior. Não conheço nenhum jogador do Fota Redonda. Têm que começar a aprender agora nesse vídeo. Bora contra o time do Chuninho Manela. Fama que fama, hein? Ah, quase. Era pra não ter feito tanta curva. Eu fui um completo animal mesmo. Eu normalmente não perco esse tipo de gol. Poxa. Ó, dentro de casa, hein, galera? Não pode perder, hein? Chance pro São Bento, hein? Será que o Chuninho Manela vai marcar? Não, porque ele não tá nesse jogo. É... Me encana. Eu queria que ele te fesse. Bom, eu acho que ele não tá, né? Bora. Bora, galera. Bora. Bora no fim, sim. No fim, sim, do primeiro tempo. Vamos, triplo. Gol! Gol do Fota Redonda. Vamos. Boa demais. Mas... Brabo, brabo, brabo. Dois a sério. Vamos começar logo o segundo tempo. Com chance, hein? Já tamo com chance, hein? Gente, falta passa aqui. Ele vem, ele faz. Chuta é gol do Fota Redonda. Pô, galera. Sempre, eu sempre garanto os gols. É impressionante. Quando eu não garanto os gols, isso é porque já tá uma goleada. Ou porque eu fiz merda, fui burro pra caraca, né? Normalmente... Ah, é, galera. Eu tinha explicado também por que eu peguei o Fota Redonda antes da minha grafação parar no meio do episódio. Eu tinha falado que eu ia pegar o Fota Redonda porque é um grande time. É que tem... Estou brincando, não é nada por isso, não. É só porque eu nasci no Rio de Janeiro. Fui criado no Rio de Janeiro, então... Peguei o Fota Redonda. Torço pro Fota Redonda? Não. Não. Fota Redonda é uma bosta, né? Ainda bem que não torço, mas tá. Desculpa aí pra quem é torcedor aí do Fota Redonda. Se tiver algum torcedor do Fota Redonda aí... É... Me assistindo, o Fota Redonda é respeitável. Aham, aham. É o que que tá escrito mesmo? É respeitável o clube. É... É o que mesmo que tá escrito? Opa, cadê? Ah, é. E eu vou deixar ele crescer muito nessa série, hein? Tá. Começamos o líder, hein? Assim que eu gosto de Fê, hein? Primeira face da Copa do Brasil, hein? Fama que fama, hein? Contra o Tupinambas. Já eu fui falar na minha vida? Nunca. Pelo amor de Deus. Eu nunca fui falar desse time na minha vida. Só sei que é chance deles, hein? Eu não posso ser eliminado por um time que eu nunca fui falar na minha vida, hein? Não posso. Olha, olha isso. Meu Deus do céu. Que ia sair gol do Tupinambas. 1 a 0 pra eles na casa deles. É, relaxa. Eu jogo na casa deles. A gente ainda vai empatar agora, né? Com esse golaço aqui de falta. Fio. Gol. Falta Redonda. Eu disse que ia ser um golaço de falta. Nem tinha jogado, não. Nem tinha certeza que eu ia marcar, né? E achar que eu sou fera em falta, né, pô? Gente, eu jogo esse jogo é o quê? Um ano, pô? Pô. Sou top em chutes de falta, hein? Agora que já começou o segundo tempo, hein? Ó, não tem chance pra nenhum lado. Isso. Chance nossa, hein? Passei aqui. Enfim, gol. Falta Redonda. Vamos. Vamos, falta Redonda. Vamos que vamos, hein? Bora. Ah, gente. Pra quem tiver curiosidade aí, eu só vou terminar essa série só quando Falta Redonda ganhar Libertadores. Não, peraí. É Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clube. Só quando ganhar todas. Todos esses campeonatos. E a gente ganhou, hein? Boa. Dois a um, hein? O próximo show é na caça deles, hein? Mas só que agora... Ah, contra o Manaus. É contra o Manaus. Eu tenho uma série com o Manaus aqui nesse YouTube. Meu Deus do céu, hein? Bora contra o Manaus, hein? Manaus que na minha série já tá na terceira temporada, sério, hein? Manaus já tá na série B. Quase subiu pra série A, hein? Chutou na trafe. Isso. Boa, que cagada. Vamos, que fama, hein? Bora, Falta Redonda. Eita merda, chance do Manaus. Nunca pensei que nesse canal ia ficar triste com uma chance do Manaus. Eita merda. Gol do Manaus. Nunca pensei que ia ficar triste com um gol no Manaus nessa série, hein? Caraca, hein? Bora. Eita merda. Tô tampando um pouco o escudo aqui do Falta Redonda. Chance nossa, hein? Feio aqui. Voltou. Chutou. Gol do Falta Redonda. Vamos. Vamos, time. Vamos. Vai acabar o primeiro tempo empatado. Boa. Isso, isso, isso. Bora, bora que a gente, nossa, dentro de casa, a gente não pode perder, hein? Pode de maneira alguma perder, hein? Gente, vou garantir o gol. Poderia ter feito o gol ali, mas garantir o gol. É gol do Falta Redonda. Falta Redonda amplia o jogo pra 3x1. 3x1, não. Caraca, eu pensei que eu já tinha virado, não. É 2x1. Onde que eu tô com a cabeça? Agora que a gente vai ampliar. Pera, 3x1, hein? É que eu tava narrando o que vai acontecer no futuro. É, galera. Eu tenho desculpa. Eu não falei isso que eu sou um completo animal, não prestei atenção no jogo, não. Porque eu narrei o futuro, fio? Gol do Falta Redonda. 3x1. Chance nossa, hein, galera? Tem como humilhar o Manaus, hein? Gol do Falta Redonda. Vamos lá, Falta Redonda. Bora que bora, hein? Ó, chance do Manaus, hein? Não pode deixar, hein? Chutou isso, goleiro. Boa, porfão. Será que o jogo vai ter na 4x1? Vai ter mais algum gol, hein? E acaba o jogo 4x1, hein? Boa. Bora jogar agora. Copa do Brasil, hein? Dentro de casa. Será que a gente vai ganhar, hein? Não sei, hein? A única coisa que eu sei que se o Tupinambas quiser ganhar, hein, vai ter que fazer 2x0. Ou se quiser levar pra prorrogação, tem que fazer pelo... Ah, não, acredito que o Bufão selecionou. Que merda. É, eles têm chance, hein? Ressumindo, eles têm chance agora. Bora, Falta Redonda. Bora que o jogo é em casa. Se a gente não pode sofrer a humilhação de ser derrotado em casa, hein? Boa. Olha, o Falta Redonda chegando, hein? Carlos Formigoni. É isso o nome, boa. Gol do Manau. Não, não. Não, 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 não. Tô muito... Não, 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 não. Não é Manaus, Guilherme. É gol do Falta Redonda. Boa. Tem que me acostumar, galera. Tem que me acostumar. A única série que eu faço aqui no canal é com Manaus. Agora eu tô fazendo uma com o Falta Redonda. Tem que me acostumar. Gol do Falta Redonda. Orçamento ali perfeito. Gol. Eu já acero. E, ó. A gente pode fazer o 3x0 ainda no primeiro tempo, hein? Bora. Vou passar a bola. É gol. Gol do Falta Redonda. 3x0 no primeiro tempo. Vamos. Começa o segundo tempo. Tupinambas vem fina, hein? Boa. Tiramos, tiramos. Ó o Tupinambas chegando de novo, hein? Meu Deus, disso. Tiramos. Boa. Vamos que vamos, hein? Ó o Falta Redonda, hein? Será que a gente vai conseguir marcar algum gol, hein? Algum não. É mais gol do que a gente já fez? Não, não. É. Acaba o jogo. 3x0. 100 com a 1 no agregado. Tupinambas eliminado da Copa do Brasil. Falta Redonda. Tá na segunda face. Boa. Fon. Colecionado. Eita, bosta. Botei o cara errado. Pronto. 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 Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like. Quem assistiu até aqui. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. E... Comentem no vídeo, né? Pô. O que vocês acharam de pegar o Falta Redonda. Valeu, falou e fui.